Estava numa agenda agora em Teófilo Ottoni, Uberlândia, e agora era para estar no Rio de Janeiro. Resolvi vir para cá, tendo em vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Eu sempre joguei dentro das quatro linhas da condição, sempre respeitei a nossa carta maior, eu passei por momentos difíceis, mas seguramos em nome da democracia. Nunca vocês viram uma palavra minha, passei-se à mídia ou retirar direitos de quem quer que seja. E sempre tive comigo o artigo 220 da Constituição, que fala da nossa liberdade de expressão. Sobre o episódio, hora em andamento, o partido contratou uma empresa de auditoria, em setembro, depois contratou outra, e chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. Entramos, então, com o processo junto ao TSE, que já vimos o TSE, por simples print de zap, investigar muita coisa, como o caso dos oito empresários, inclusive com busca e apreensão. Então, entramos, o senhor ministro Alexandre Moraes, nos deu 24 horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas, no tempo exigido por ele, provas contundentes. Inclusive, provas agora que vem a comparar de e-mails também. Isso daí, poucos minutos após apresentarmos a prova, um funcionário, um servidor do TSE, foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição destes filmetes, destes vídeos, destes spots. E, esse servidor, no dia de, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal, expondo o seu ponto de vista, e falando até que, esse fato já havia ocorrido há algum tempo, ele havia participado aos seus chefes imediatos, e não havia tido nenhuma resposta ao contrário. Bem, repito, está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor, e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco, tivemos notícias, o corpo de júri está analisando, o senhor Alexandre Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito de fake news, que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito que ele é totalmente dono dele. É o inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. porque, segundo o senhor Alexandre Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E, mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. nós não entendemos dessa maneira. Com toda a certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. ou seja, da nossa parte, nós iremos as últimas consequências dentro das quatro linhas da Constituição para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente, um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Eu, agora há pouco, ouvi um áudio de uma inserção de UPT, onde eu perguntei para o partido se era verdade aquele áudio. Preliminarmente, me informaram que sim. Ou seja, nesses áudios que estão para a rádio, estão dizendo que eu vou acabar com o décimo terceiro e com a hora extra. Nós, obviamente, que estudamos e entendemos de condição, sabemos que esses direitos trabalhistas, eles só poderiam ser suprimidos numa nova Assembleia Nacional Constituinte. É impossível qualquer pessoa suprimir isso. E até mesmo, ouso dizer, numa nova Constituinte, ninguém ia suprimir o direito, esses dois direitos trabalhistas. Agora, para pessoas mais humildes na ponta da linha, muitos acreditam, não votam na gente. Até mesmo mudam seu voto caso tivesse votado o primeiro turno na gente. Isso não é uma forma de se fazer política. Isso é algo que não pode ser admitido numa democracia. Não é apenas a questão do direito de resposta. Quem age dessa maneira, no linguajar popular, dá golpe abaixo da linha da cintura. Ou seja, tudo isso, temos notado, não é de agora. Em certos locais que eu achava que iria bem e poderia até ganhar a nossa análise, pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos certamente ou com toda a certeza as inserções. Essas de rádio fizeram a diferença ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. Agora, eu repito aqui, o senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou à noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, cochilei e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverter o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos duas auditorias contratadas e uma terceira em via de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu achei nem precisava demais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado e do nosso lado não aparecia rádio que apareceu quase zero. Então, isso desequilibra o processo democrático do que nós sempre queremos e lutaremos por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado democrático e direito. Por isso, a urgência e recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado e não foi de agora. Então, a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto. E aquele que tiver mais votos dentro da UNA deve assumir aquele cargo na data adequado. Muito obrigado.